Hoje vamos contar a história da corrida onde apenas um piloto subiu ao pódio porque os outros dois simplesmente foram embora antes da cerimônia. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Iubueno e esta é mais uma crônica do Botequim. E antes de começar o vídeo eu quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Botequim. É só entrar no nosso site e você vai encontrar camisetas como essa aqui que eu estou usando, entre tantas outras, e nós baixamos o preço, hein? Então é só clicar aqui no card aqui em cima que você vai direto na nossa loja. Bom, o GP do Japão de 1977 foi a última corrida daquela temporada e o campeonato já estava decidido duas corridas antes com o Nick Lauda campeão no GP dos Estados Unidos. Por conta disso, do campeonato já definido e também por conta da corrida ser no Japão, que era muito longe, era um custo mais alto para as equipes levar os seus carros até lá, algumas equipes sequer foram correr, como a Renault, a Williams, a Resquete e a Copersucar Fittipaldi. Nick Lauda, o campeão, também, já desde que confirmou o título nos Estados Unidos, ele não foi mais correr porque ele já estava certo que ele não ia mais correr pela Ferrari, tinha brigado com a Ferrari e assim que ele confirmou o título ele já largou a mão, já deixou a equipe italiana de lado e foi tirar umas miniférias. E seu substituto, desde a etapa anterior, Gilles Villeneuve, se envolveu em um grave acidente na quinta volta. Ele foi tentar ultrapassar o Rony Pettersson da T-Rail, acabou tendo algum tipo de problema de freio, encheu a traseira do piloto sueco, o carro foi catapultado e voou, e atingiu um fiscal e um fotógrafo que estavam ali perto da pista, em local proibido, é bom dizer, e acabou matando os dois na hora. O Gilles Villeneuve e nem o Rony Pettersson sofreram qualquer tipo de ferimento. Mesmo com essas mortes acontecendo na pista, a corrida continuou normalmente. E James Hunt, que um ano antes, nessa mesma pista, tinha conquistado seu título mundial de forma dramática, aquela famosa corrida na chuva em Fuji, dessa vez venceu de forma tranquila, ele já assumiu a liderança logo na largada e venceu a prova de ponta a ponta sem maiores dificuldades. Foi a sua última vitória na Fórmula 1, mas ele mal comemorou. Ele cruzou a linha de chegada, deu ali a volta da vitória, saudando o público e parou o carro na pista, pulou a mureta dos boxes e trocou de roupa ali mesmo, nos boxes, na frente das câmeras e tudo mais, trocou de roupa, pegou e foi embora de Fuji rumo a Tóquio, porque ele estava com medo de perder o seu voo. Naquela época, assim, não tinha tantos voos assim disponíveis, ele estava com medo de perder o horário do seu voo e, de repente, ter que ficar mais um dia ali no Japão. Provavelmente devia ter uma boa festa marcada lá na Inglaterra, então ele não queria perder. Carlos Reutemann, da Ferrari, que foi o segundo colocado, fez a mesma coisa que Hunt. Acabou a corrida, encostou o carro, pegou e foi embora para Tóquio para pegar o seu avião. E na cerimônia do pódio, apenas o terceiro colocado, Patrick Depayet, da Tyrrell, que subiu ali e foi para a cerimônia sozinho, recebeu seu troféu sozinho, estourou a champanha sozinho, ele estava ali dando risada, se divertindo, meio que surpreso com aquela situação inusitada, mas ele aproveitou ali, fez a sua festa mesmo assim. Por conta desse episódio dos dois pilotos não irem ao pódio, ambos, Reutemann e Hunt, foram multados pela FIA para que não fosse embora mais antes da cerimônia do pódio, né? O que é isso? Mas é isso aí, esse foi os pilotos que foram embora antes do pódio contado aqui na crônica do Butiquim. E se você gosta de histórias como essa da Fórmula 1, é só se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Também convido vocês a conhecer nossos grupos de WhatsApp e Telegram, os links estão na descrição do vídeo. E se você gosta bastante do Butiquim e quiser se tornar um apoiador, torne-se um apoiador em butiquingp.com.br barra assine, apoiadores dos quais eu agradeço demais, e você vai ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp, vai poder interagir no nosso grupo do WhatsApp, ali só os administradores podem interagir, além de outros benefícios como descontos também na nossa loja. E o último recado é que se você gosta de kart e quer pilotar, é só participar também da Copa Butiquim GP de kart de 2020. A nossa próxima etapa é depois de amanhã, domingo, dia 25 de outubro, no Kartodromo de Speedway, em Balneário Camboriú. Ainda dá tempo de se inscrever, é só entrar no nosso site também e fazer a sua inscrição. Vem acelerar com a gente, não precisa ter nenhuma experiência, não precisa ter nenhum equipamento. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos, um grande abraço, até o próximo e tchau.